E aí você vai se surpreender que isso aqui nada mais é, como tantos outros produtos, uma Black Fraude descarada, mas agora você não vai mais cair nesse tipo de golpinho. Parcelar ou à vista? Por favor, cabeçudinho, tu que me acompanha aqui, não compre nada à vista. Ah, doutor, ele falou que parcela em até 10 vezes. Parcela em até 10 vezes, meu filho. Meu filho, mete cartão nesse negócio aí, parcela isso aí, é 10 vezes? É 10 vezes, eu tô nem aí. Ah, doutor, e se vira uma bola de neve? Que bola de neve, cabeçudo. A bola de neve é pra ti, é uma bola de neve boa, entendeu? O mercado deu início às ofertas chamadas Black Friday, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você descobre se uma oferta é Black Friday ou se ela é de fato uma Black Fraude. Por exemplo, esse celular aqui, que de acordo com esse anúncio nessa loja, que eu não vou dizer o nome dela, um Samsung Galaxy A03, ele custava R$ 999,00, e agora tá R$ 499,00 no Pix, oferta Black. Mas será que isso aqui é Black Friday ou é Black Fraude? Você vai descobrir agora nesse vídeo aqui. E aí você vai se surpreender que isso aqui nada mais é, como tantos outros produtos, uma Black Fraude descarada, mas agora você não vai mais cair nesse tipo de golpinho. E aí antes que eu te mostre como é que você faz pra identificar se uma oferta é Black Fraude ou Black Friday, eu peço que você, por gentileza, antes de comprar qualquer coisa, responda essas três perguntas bem aqui. Vai comprar? É desejo ou necessidade? Cuidado pra você não tá só alimentando desejos o tempo todo. E aí comprou só desejo, desejo, uma hora o dinheiro acaba. E as suas necessidades não são satisfeitas. Não tem algo semelhante em sua casa? Antes de comprar alguma coisa, pergunte-se, veja se já não tem algo semelhante que você, tipo assim, Ah, eu posso continuar usando aquilo que eu tava usando e tal, não preciso comprar isso aqui, ok? E terceiro, parcelar ou à vista. Por favor, cabeçudinho, tu que me acompanha aqui, não compre nada à vista se for o mesmo preço de parcelado. Olha só, esse produto bem aqui, que era a formatura do meu filho, era R$ 1.650. E aí eu perguntei pro moço, você podia parcelar aquele, você podia passar aquele valor no cartão de crédito, ela disse que eu podia. E era o mesmo valor de à vista. Então eu vou ganhar a bolsa do meu cartão e o dinheiro tá aqui rendendo até o dia de pagar a fatura. Um mês, rendendo o dinheiro. Pronto. Em vez de dar o dinheiro pra ela, eu pego, boto o dinheiro pra render e no dia de pagar a fatura, eu só pego o valor, pago a fatura e já fica o rendimento. E dar ganho exposto do cartão, entendeu? Cabeçudinho. Mas vamos lá como é que você faz pra identificar se uma oferta é Black Friday ou é Black Fraud. Nesse caso aqui, esse smartphone Samsung Galaxy A03, que de acordo com o anúncio, ele tá na oferta Black de R$ 999 por R$ 499. 50% de desconto. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Antes de você comprar um produto determinado, a loja que tá ali dizendo que tem oferta Black e tal, pegue o produto, né? Copia ali o produto, ok? Ó, tô aqui copiando. E você vai abrir uma aba aqui, deixa eu abrir aqui uma aba. E vou colocar aqui, busca pé, tá bom? Olha a tabela do Brasileirão, né? Palmeiras aí, acho que vai ser campeão. Vamos lá. Busca pé. Você vai colocar busca pé. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse produto e vai colocar, pesquisar lá no busca pé esse produto. Então eu vou aqui colar agora o que eu copiei, que é aquele produto lá do celular, que tá R$ 499, né? Com desconto. Vamos pesquisar esse produto. Tá aqui ele, R$ 449, no mercado pago. Ok, mercado livre. Agora, eu vou olhar o histórico de preço desse produto. Olha só que interessante. Vou aqui baixando, baixando, baixando. E ó, vê histórico. Ou eu clico aqui em vê histórico, ou eu clico aqui em histórico. Vou aqui em vê histórico. Pronto. Aí esse histórico, ele vai me mostrar o preço desse produto. Hoje ele tá o menor preço, R$ 449. Então aquela empresa lá que tá falando que tá R$ 499, já tá mais caro. Mas olha só que interessante. Esse produto, no dia 6 de setembro, custava R$ 494, setembro, outubro e novembro. Passaram-se dois meses e o produto está o mesmo valor de setembro. Ou seja, é black fried? Não, é black fraude. Porque o preço dele é esse aqui mesmo. Em setembro era isso. Só que o que aconteceu? Você vai ver ele em setembro, em 24 de setembro. Ele dá uma aumentada pra R$ 589. Mas ainda assim, não é R$ 1.000. Se você for aqui, 23 de outubro, R$ 476. Pera aí. O produto não é R$ 1.000. Como diz lá nesse anúncio aqui. Olha só o anúncio. De R$ 1.000 por quase R$ 99. Não é R$ 1.000, gente. Eles só mudam a etiqueta. Eles só mudam lá o valor no site. Bota pra R$ 1.000. Desce aí o desconto. Falando que está 50% de desconto. Mas não existe desconto. Olhe o histórico de preço de um produto. Antes de você achar que aquilo ali é uma oferta pra você. Não, o que é isso? E não é porque é black fraude que você vai sair comprando. Ó, essa é a faixa de preço. Desde junho de 2023, R$ 549. Agosto, R$ 590. Ou seja, esse produto nos últimos seis meses nunca chegou a R$ 1.000. O máximo aqui, R$ 589 em 24 de setembro. R$ 599 em 24 de agosto. A máxima dele durante os últimos seis meses foi R$ 599 em agosto. Ou seja, esse produto não está em black friday. Que está lá dizendo que é R$ 1.000. Eles só pegaram a etiquetazinha lá, sistematicamente falando, né? Online mudaram. E aí você vai ficar um loucão aí. Dizendo, vou aproveitar essa oferta. Que oferta, meu filho? Que você vai aproveitar. Os caras só aumentaram, o valor é pronto. Então pega esse vídeo e caminha pra todo mundo que você puder ir caminhar. Aí presta muita atenção. Voltando pra cá. Vai comprar alguma coisa? É desejo ou necessidade? Porque senão você fica só no desejo. E aí vai acabar comprando, comprando, comprando. Se enrola todo aí e as suas necessidades não são satisfeitas. Como por exemplo, o cara não tem comida na geladeira. O cara, a casa dele não tá rebocada. Mas ele quer uma TV gigante de não sei quantas mil polegadas. Ó, se eu procurar aqui uma TV, vai tá lá a oferta. Tá, aí tu faz o quê? Já busca o histórico do preço daquela televisão. Pra saber se de fato aquilo é verdadeiro ou não. E aí, ah doutor, não, é desejo. Então quer dizer que desejo eu não vou suprir, doutor? Não, supra seus desejos, sem problema nenhum. Só que não supra seus desejos sem antes as suas necessidades estarem garantidas. Pô, não é legal você ter uma televisão gigante dentro de casa com a parede que não tá rebocada. E aí veja se você não tem algo semelhante em casa. Porque às vezes a gente tá acumulando cada vez mais coisas. O pobre, geralmente, não é o pobre em relação a dinheiro, mas o pobre de mente, ele acaba acumulando muita coisa dentro de casa. E esse acumular de muitas coisas dentro de casa, na verdade, são dinheiro parados que a gente deixa. Então a gente sempre vai deixando mais dinheiro parado, mais dinheiro parado. Porque tá sempre acumulando mais coisa, acumulando mais coisa, acumulando mais coisa. É dinheiro parado. E por fim, parcelar ou à vista. Gente, presta atenção. Isso aqui é tão básico, gente. Tá vendo essa compra que eu falei pra vocês, de R$1.650? Então, presta atenção. Se uma compra é R$1.650, a pessoa lá disse que eu podia passar no cartão. Então o que foi que eu fiz? Eu passei no cartão, aí eu ganho 1% do cartão. Ou seja, R$16,50. Só que eu já ganhei R$16,50, certo? Eu vou ganhar também os pontos do cartão. E eu ainda vou ganhar, sabe o quê? Os rendimentos. Porque esse valor aqui, enquanto não chega o dia de pagar a fatura, ele está rendendo em um banco. Nesse caso, eu botei no banco IT. Aí você tá vendo na tela quanto já rendeu. Então você percebe que só nessa gracinha aqui, eu já ganhei mais de R$20. Doutor, vai ficar rico? Não, mas também eu não fico mais pobre. Tu tem R$20 pra me dar? Todo mês, assim, se tu puder? E nessa graça, eu vou fazendo isso com tudo. O celular da minha esposa, que eu comprei recente. Formatura do meu filho, imposto. Tudo eu passo no cartão. Ah, doutor. O preço de avista e parcelado é o mesmo. Então preste só atenção. Vamos pegar aqui o exemplo de um produto que custa aí R$1.200. A vista e parcelado é a mesma coisa. Ah, doutor, ele falou que parcela é até 10 vezes. Parcela é até 10 vezes, meu filho. 10 vezes de R$120. R$120, 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 R$120. E assim vai. O que você vai fazer? Você vai passar no cartão. Você vai ganhar os pontos do cartão. Você vai ganhar o cashback, caso o cartão tenha. Que os meus geralmente tem. E você vai ganhar os rendimentos. É só você pegar o dinheiro que seria para a vista e você vai jogar para um banco para render. Hoje eu uso o IT porque o IT não tem IOF. Mas também tem o SOFIS que é de 110% do CDI que no caso lá vai render sem IOF só depois de 30 dias. Então significa dizer que o que vai acontecer? Esse dinheiro aqui vai ficar rendendo até o dia de pagar a fatura. No dia de chegar o vencimento da fatura, eu só vou retirar o dinheiro e pagar a fatura. Só isso. Se é a vista e parcelado, meu filho, mete cartão nesse negócio e parcela isso aí. É 10 vezes? É 10 vezes que eu não estou nem aí. Ah, doutor. E se virar uma bola de neve? Que bola de neve, cabeçudo. A bola de neve é para ti. É uma bola de neve boa, entendeu? Por quê? O dinheiro de a vista já vai estar no banco. Ah, doutor. Eu não tenho controle. Se eu olhar o dinheiro, eu vou gastar. Ah, então não é a questão da educação financeira. É de controle que tem, cabeçudo. Então, vai comprar na Brec Fraude? Quer comprar? Pergunta o desejo ou necessidade? A vista e parcelado é a mesma coisa? Parcela, bota em cima para render e ganha isso aqui. Tá bom? Um grande abraço, todo equilíbrio e até o próximo vídeo.